Fala pessoal, só tô passando aqui para pedir com carinho que se inscrevam no canal do Sam Menor O canal dele tá na descrição, tô deixando aqui minha intro para o vídeo Não fica chato igual uma aula de uma matéria que você não gosta Deixem na descrição qual matéria que vocês não gostam E além disso é ele que tá fazendo, meu banner e é isso, sim, tchau Tchau